Música Na sessão plenária desta quarta-feira, os deputados votaram o projeto que proíbe no Estado a comercialização de cabos e fios de cobre e alumínio queimados. A proposta tem o objetivo de coibir o furto de cabos no Estado. De acordo com o projeto, para realizar o comércio desses produtos, será preciso ter laudo do Corpo de Bombeiros informando que os fios e cabos metálicos queimados estão assim por causa de incêndios. A proposta também é direcionada aos catadores de sucatas, recicladores, ferrovelhos e demais agentes envolvidos na cadeia da reciclagem. O texto do deputado Rosenberg Reis recebeu uma emenda dos parlamentares e retorna para a análise das comissões. Também analisada a proposta do deputado Samuel Malafaia, que trata da cobrança de couver artístico em bares e restaurantes do Estado. O parlamentar quer que os estabelecimentos coloquem placas de fácil localização informando aos clientes qual é o valor cobrado e os horários das apresentações. O projeto foi aprovado e segue para a análise do governador. O couver artístico é quando aquele local, restaurante, casa, oferece músico, oferece uma atração. E aí a gente não sabe que você está lá, às vezes vai para uma reunião, vai com a família e paga o couver. Primeiro por cabeça e é o preço que está lá. Então agora eles têm que colocar uma placa com o velho artístico, preço tal, para que as pessoas saibam o que está pagando. Já a proposta dos deputados Vinícius Cozolino, Andrezinho Siciliano e assinada por mais sete deputados, quer considerar como experiência profissional para admissão do primeiro emprego e posse em concursos públicos o estágio curricular supervisionado realizado por estudantes de educação superior, educação profissional, de ensino médio, da educação especial e dos anos finais do ensino fundamental. A medida, segundo o projeto, vai permitir que o período destinado a essas atividades seja computado como experiência profissional, dando a oportunidade de jovens serem incluídos no mercado de trabalho. A matéria aprovada segue para a análise do governador. É um projeto que dá aos estudantes a oportunidade de mostrarem o talento que possuem, porque muitas empresas possuem a prática de não dar oportunidade àqueles que não possuem experiência. Isso cria um verdadeiro paradoxo. O jovem não possui experiência porque nunca trabalhou, e nunca trabalhou porque nunca teve experiência. Então, esse projeto abre as portas, pelo menos do setor público, para que o jovem que tenha seu estágio curricular reconhecido pelas instituições contem tempo nos concursos públicos, nos processos seletivos. Enfim, é um projeto inclusivo que garante mais espaço para a juventude, que é o futuro do nosso país. Concessionárias de transportes públicos do Estado podem ser obrigadas a disponibilizarem nos guicheiros de venda de passagens a opção de compra por cartão de crédito e débito. Ônibus, BRT, trem, metrô, barcas e catamarães estão incluídos nessa obrigatoriedade. Quem não cumprir a norma poderá ser multado em até R$ 433 mil no caso de reincidência. Esse projeto do deputado Fábio Silva recebeu seis emendas dos parlamentares e retorna para análise das comissões técnicas. Um programa para fomentar e valorizar a atividade dos protetores de animais soltos e abandonados no Estado pode ser criado. O projeto, assinado pelos deputados Anderson Moraes e Marcelo Dino, autoriza o governo a celebrar parcerias diretas ou por intermédio de associações protetoras, a fim de conceder ajuda de custo e promover a interação com demais órgãos do poder público que atuam na causa. Segundo a proposta, parcerias público-privadas podem ser criadas para financiamento das despesas. Empresas ligadas à indústria pet que patrocinarem e apoiarem projetos e eventos voltados aos animais abandonados podem receber como incentivo descontos no valor do ICMS. O projeto ainda determina que o governo mantém em sua estrutura administrativa uma subsecretaria voltada à proteção e cuidado dos animais soltos e abandonados no Estado. O texto foi aprovado e segue para a segunda discussão. Esse projeto é para que o Estado venha auxiliar, ajudar essas pessoas que fazem um trabalho voluntário e não tem condições às vezes de manter da forma como gostaria. Então esse projeto vem exatamente para isso, para que o governo possa autorizar o governo para que ele possa fazer convênios com ONGs, com associações, para que possam realmente dar uma condição melhor para os nossos animais, para o nosso carinho, nosso respeito. E escolas da rede estadual podem ganhar um programa de estímulo ao hip-hop. A ideia da proposta dos deputados Dani Monteiro e Andrezinho Siciliano é inserir elementos da cultura hip-hop no dia a dia para estimular o interesse e produção de arte e cultura pelos estudantes. O projeto foi aprovado e retorna para mais uma votação em plenário. O hip-hop hoje é o gênero que movimenta a nossa juventude, que faz a juventude olhar para si, para a sua própria reflexão e olhar para o futuro. Então o hip-hop tem sido essa ferramenta e promovê-la dentro das escolas, promover o local de garantia de direitos protegido pelo ECA. Tirar o hip-hop do local da violência, da violação de direitos, da criminalidade, colocar onde ele deve estar, da garantia de direitos. Então a arte aliada à educação. E foi votado um projeto para alterar uma lei que trata de procedimentos para a realização de cirurgia plástica reparadora da mama. A proposta estende para mulheres vítimas de queimaduras o direito à cirurgia reconstrutiva da mama nos hospitais públicos estaduais e na rede conveniada ao Sistema Único de Saúde. A lei atual só garantia o procedimento para mulheres que passaram por mastectomia como parte do tratamento contra o câncer de mama. A matéria foi aprovada e segue para a segunda discussão. Quando a minha avó teve um câncer de mama, teve que retirar mama. E na época não tinha nem muito essa questão de botar prótese. A minha mãe teve problema também de câncer de mama. E esse projeto vai exatamente na direção de melhorar a autoestima da mulher. E eu sei o que é isso. Porque há pouco tempo agora. A minha mãe passou por uma cirurgia de reconstrução de mama. E eu sei o quanto a autoestima dela melhorou. Minha mãe estava cabisbaixa, triste. E hoje ela está muito feliz com o procedimento que ela fez. A gente também tem que olhar que quando a pessoa passa por algum problema de saúde, muitas pessoas entram em depressão pela autoestima e acabam ao suicídio. Então, esse projeto é muito amplo. Ele salva vidas, se você for pensar. Porque muitas pessoas falam, ah, mas essa é uma micro, essa é uma prótese. Só quem passa sabe. Tchau, tchau.